Na última terça-feira, a LFTV promoveu o seminário Smart Cities, Cidades Inteligentes, junto com a Secretaria de Planejamento do Município. O secretário Mauro Cardini destacou a importância do tema, do evento e a união da região metropolitana. Esse seminário aproxima a cidade de Laudio Freitas com a cidade mais moderna que existe no mundo. A ideia é trazer a tecnologia para que possa auxiliar a gestão pública, não só o poder executivo, como o legislativo, junto aos seus munícipes, administrar a cidade. A Smart City é isso, é tecnologia a favor da redução de violência, a favor do monitoramento do dia a dia de cada cidadão. E trazer a tecnologia é fantástico porque abre um espaço novo, abre um mundo novo, de uma forma das pessoas se comunicarem através da tecnologia metropolitana. A gente tem que realmente fazer valer. Hoje em dia, a gente tem que criar políticas para a região metropolitana, onde, independente de partidos, as cidades têm que interagir e construir juntos projetos que fortaleçam a região metropolitana. Isso que é o mais importante. O coordenador de projetos especiais da SECT, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado, Eugênio Badaró, falou sobre a retomada do progresso rumo à cidade inteligente. Hoje é importante porque esse resgate, que é essa administração da própria Moema, mais operada com a proatividade do secretário Mauro Cardim, ela permite que o Lauro de Freitas volte a se pensar em ser uma cidade, não só digital, mas cidade inteligente. E por que a gente fala em cidade inteligente? A gente fala em cidade inteligente porque uma cidade inteligente é aquela que foca a sustentabilidade. E a sustentabilidade tem que se pensar de forma integral. A gente tem que pensar na sustentabilidade social, a que abrange a educação, a saúde, a mobilidade. Tem que pensar na sustentabilidade econômica. Enfim, todo esse conceito de cidade digital, ela foi crescendo, foi evoluindo para ser uma cidade inteligente, para ser uma cidade sustentável e, consequentemente, passa a ser uma cidade humana, que é a obrigação e o foco de qualquer bom gestor, como eu creio que seja, da prefeita Moema Gramado. Palestrantes especializados na área pontuaram os avanços que a cidade inteligente pode trazer ao município e à região. Olha, a segurança pública é sempre um vetor essencial nas cidades inteligentes. Então, a iluminação pública adequada, com luminárias mais modernas, o vídeo monitoramento inteligente da cidade, são dois fatores que conduzem a uma melhor segurança pública e, por conseguinte, uma melhoria efetiva na qualidade de vida da população. Olha, esse evento visa trazer informação sobre parcerias públicas e privadas, no sentido das prefeituras poderem utilizar melhor os recursos, tanto na parte de energia elétrica quanto na parte de telecom, para a construção de redes e levar a inclusão digital e social, que acaba se convergindo para os seus munícipes, fazendo com que a sua rede, a sua comunicação, seja de forma inteligente, gerando economia de custos, por exemplo, na energia elétrica, no transporte, melhoria do tráfego urbano e outras e outras inúmeras aplicações que nós temos hoje com a questão da internet das coisas, com sensores, com trânsito. Sim, a evolução é estudar a tecnologia, estudar os processos de parceria público-privada para as cidades, chamar a sociedade, chamar os parceiros, chamar as empresas que têm interesse e formar um processo para que todos possam contribuir e discutir o futuro da cidade inteligente. Junto com a cidade inteligente, aumenta-se a preocupação com a segurança digital. O assunto foi abordado pelo palestrante Fernando Coelho, alertando sobre a necessidade de prevenção. Na hora que você fala de tecnologia, a segurança fica um assunto muito importante, assim como cada um em casa tem o antivírus no computador e não abre e-mail suspeito e por aí vai, imagine quando você aplica um sistema para a cidade inteira, que tem todos os postos de iluminação, controla todos os semáforos, então, se não houver uma preocupação tecnológica com a segurança, o risco fica muito elevado. Então, a nossa mensagem aqui hoje, a nossa participação, foi contribuir com esse conteúdo, que é ter pensamento de segurança em torno da tecnologia que instala cidades inteligentes. Representando o Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, o diretor Américo Bernardes falou sobre o investimento e o retorno para o município. Toda a nossa avaliação, do ponto de vista de investimento, o retorno para a administração, ele se dá em torno de um ano ou dois anos. Mas eu acho que o mais importante é você medir o impacto que isso tem na vida das pessoas. E isso não se traduz também nesse prazo de um ano ou dois anos. É um pouco mais longo prazo, mas hoje em dia acredita-se que cada investimento que é feito na conexão à internet repercute bastante positivamente no desenvolvimento local. Isso é que eu acho que é a questão importante de um projeto como esse. Já avaliando a repercussão do evento, o secretário Mauro Cardim falou sobre o sucesso do seminário e os próximos passos para a região metropolitana e o município. A minha avaliação foi positiva, hoje acompanhando os veículos de comunicação, pude ver que o Jornal à Tarde e outros veículos noticiaram o sucesso do evento. Espero agora fazer outro evento e dar continuidade a esse trabalho na região metropolitana para que possamos realmente ter cidades inteligentes, não só em Laude Freita, mas em toda a região metropolitana da Bahia. Nós vamos estar reunidos com alguns secretários da região metropolitana para montar uma agenda, uma agenda de trabalho. Nessa agenda a ideia é fazer pequenos simpósios em cada município e após esse simpósio, tudo que foi discutido e analisado pela região metropolitana, a gente decidiu um plano de ação para que esse plano seja um plano de ação metropolitano. Nós vamos colocar as cidades para interagir, trocar experiências, trocar informações, monitoramento, mobilidade. Nós queremos sim levar para o governo do estado da Bahia, para o governador Rui Costa, um plano da região metropolitana feita por diversos secretários de diversas prefeituras, independente de partidos.